Vou chamar os nossos componentes, estão todos aqui, vou então iniciar o nosso painel sobre privacidade e proteção de dados, mais uma vez saudando a todos os presentes nesse auditório e agradecer enormemente a disponibilidade dos nossos debatedores e expositores nessa sessão. Então, começo com o professor Alexandre Pacheco, que é professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, a Escola Direito São Paulo, onde coordena o Grupo de Ensino e Pesquisa e Inovação, GEP. Doutorando em Política Científica e Tecnológica na Unicamp, mestre em Direito e Desenvolvimento e bacharel em Direito pela Fundação Getúlio Vargas Direito São Paulo. É membro da Câmara de Segurança e Direito na Internet e do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Só esclarecer que o Alexandre é um grande parceiro no nosso projeto, desde a sua concepção, ao lado da professora Mônica Guizzi, que infelizmente não pôde participar esse ano, porque ela está na Califórnia, talvez não sei com clima melhor do que o nosso, tão quente aqui em Minas Gerais, mas tanto a professora Mônica como o Alexandre são irmãos do Genete e do Íris e têm grande protagonismo nessa rede que se estabeleceu entre São Paulo e as Gerais. O professor Brunello Stancioli, meu colega de UFMG e amigo, doutor mestre bacharel em Direito pela UFMG, professor associado da Faculdade de Direito da UFMG, foi Academic Visitor no URH Center for Practical Ethics, Faculdade de Filosofia na Universidade de Oxford, é coordenador do Grupo Persona e membro do NEPC, do NEPEC, Núcleo de Estudos do Pensamento Contemporâneo. O professor Brunello também é um dos nossos mais importantes professores e pesquisadores na área do Direito Privado da Universidade Federal de Minas Gerais, com participação no projeto de pesquisa, desculpe, na linha de pesquisa História, Poder e Liberdade, do Programa de Pós-Graduação em Direito, com investigações interdisciplinares na área da tecnologia, personalidade e o direito civil. E, por fim, o Luiz Abrão, que é professor do Cefete, credenciado no Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica, doutor e mestre em Filosofia pela UFMG, bacharel em Filosofia pela UFOP. Tem estágios de pesquisa em instituições na Áustria, Alemanha e Portugal, e também aqui compartilho. Então, nós estamos com uma mesa muito bem representada, dentro da academia e nas áreas de investigação. Então, acho que fico muito feliz em poder compor esse trabalho com todos. e voltar a falar de privacidade e proteção de dados, que é um tema não só atual, constante, mas que revisita certos problemas que entram em consideração no contexto da internet, entre os modelos de negócio e justamente a proteção da privacidade como um dos fundamentos do marco civil da internet. Então, eu penso que qualquer agenda de exploração do contexto do marco civil à luz do princípio da privacidade, da proteção da privacidade do usuário, vem de encontro com as expectativas de outros atores em relação aos modelos de negócio e também das ingerências do Estado na vida privada, no contexto do tratamento dos dados pessoais. Eu não vou mais me alongar, vou passar então a palavra para o Alexandre, para que ele nos ofereça suas reflexões sobre esse tema, em seguida o professor Brunel, o professor Luiz, e com isso nós passamos ao debate bem limitado, a duas ou três questões, por conta do tempo que já está cravado nessa sessão. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Eu não só agradeço... Obrigado. Não só agradeço as palavras, o convite e a parceria que se instituiu a partir da generosidade do Fabrício, a partir, enfim, do desafio intelectual, que a própria aproximação aqui com o Genet, com todas as discussões que vocês trouxeram ao longo dos últimos anos aqui, tem instigado, inclusive, para qualificar a nossa atuação e permitir com que nós nos oxigenemos ali também em relação às nossas pesquisas. e eu também começo a minha fala com a expectativa também de vocês não terem já enjoado um pouco, porque eu estou na segunda mesa em seguida. Então, a ideia é mudar um pouco a perspectiva da minha fala. Se num primeiro momento eu me concentrei em consentimento, e consentimento como um desafio absolutamente central para a discussão hoje sobre proteção de dados e direitos dos usuários, essa minha segunda fala tenta associar a privacidade com um outro tópico, que é decisões automatizadas. E aí, da mesma forma que eu fiz no primeiro momento, a minha ideia é que eu seja capaz de explicar, por alguns exemplos concretos, qual que é o desafio hoje que se estabelece entre discussões amplas sobre privacidade, em relação às suas mais diversas dimensões, e principalmente pensar como essas dimensões, esses conceitos que se colocam ali em várias áreas, da sociologia ao direito, como essas definições têm encontrado alguns obstáculos para efetivamente servirem ali de orientação para fins de tratar temas como decisões automatizadas. E o que seria uma decisão automatizada, por exemplo, relacionada a dados de usuário? Eu gosto muito de me valer de um exemplo, que ele já não é tão novo quanto das primeiras vezes que eu utilizei, mas ele me permite hoje entrar num grau de detalhe maior, porque eu pude me aprofundar em alguns documentos que descrevem esse caso. Tem uma pesquisadora nos Estados Unidos, hoje lotada na Universidade de Harvard, na área de ciência da computação, cujo nome é Latânia Suini. O nome Latânia Suini, Latânia inclusive, é um nome muito comum e até bem disseminado numa comunidade específica, que é a comunidade de afrodescendentes ali de Nova York. E qual foi a surpresa da Latânia? Uma pesquisadora, uma mulher que cresceu em uma família de classe média, que cresceu ali num subúrbio de Nova York, que conseguiu, a duras penas ali, mas estudando parte da vida com a bolsa em uma escola privada, ela conseguiu alcançar ali a universidade também por mérito acadêmico, não tendo que pagar e tudo mais, e conseguiu se formar em ciência da computação. E num experimento do departamento de ciência da computação, ela encerrou o nome dela dentro ali de um buscador. Eu não preciso omitir o nome, era o buscador da Google. E colocou lá Latânia Suini, como vários outros pesquisadores inseriram seus nomes ali também no buscador do Google, para verificar que resultados de pesquisa e de publicidade comportamental sairiam ali em decorrência do nome que foi colocado ali naquela ocasião. E a gente pode imaginar que o nome talvez seja um dos elementos principais ali que nos identificam como um dado. E qual foi a grata surpresa dela e não surpresa de outros pesquisadores ali? Os resultados de pesquisa em especial de publicidade comportamental, que se baseia em preferências e se baseia no histórico de navegação, e também em correlações estatísticas, foi que parte dos resultados de pesquisa, parte dos resultados publicados de pesquisa, tanto de publicidade comportamental quanto até da pesquisa orgânica, sugeriam para ela sites de ex-condenados. Mais especificamente, sites que ofereciam serviços de ressocialização. Por exemplo, você, ex-condenada, que quer se inserir, veja aqui uma lista de empresas que não se importam ou tem programas específicos para te ressocializar, para te empregar, para que você possa ter uma nova oportunidade na sociedade. E aí, quando a gente pensa, Bom, como essa decisão foi tomada? E aí vem a minha tentativa de aproximação do tema privacidade com a proteção de dados aqui, e um tema específico da proteção de dados, que são decisões automatizadas. Vocês podem imaginar que, muito provavelmente, não foi ali um estatístico que estava coordenando todos os dados ali e definiu que os resultados de pesquisa para a Latânia seriam esses sites de ressocialização. Vocês podem imaginar que era o algoritmo de busca do Google associado a todo o seu mecanismo, também baseado em algoritmos, de publicidade comportamental. E, para a surpresa dela, pesquisadora da área de ciência da computação, ela falou, vamos criar um projeto para verificar como essas decisões são tomadas. E o que ela constatou? Um, existia uma cadeia muito complexa que ela tentou reconstruir sobre quais são os atores que estão por trás ali desse sistema complexo, tanto de busca orgânica, mas, principalmente, de publicidade comportamental, que tinham acesso ao dado e, de forma absolutamente automática, por algoritmos próprios, faziam associação com base em correlações estatísticas. Exemplo, se mais de 70% ou mais de 80% de Latânias, numa determinada localização geográfica, fazem uma pesquisa sobre o nome Latânia, eles poderiam presumir que o resultado de busca, em especial da publicidade comportamental, poderia ser, por correlação estatística, sites relacionados à ressocialização de ex-condenados. E aí, uma primeira pergunta que surge ali, da relação entre privacidade, proteção de dados e decisões automatizadas é, bom, via de regra, os nossos instrumentos e a nossa reflexão sobre privacidade, é uma reflexão de privacidade que coloca ali alguns conceitos muito claros. Uma, até um pouco antiga, mas ela é retomada com alguma frequência, um pouco para o meu desprazer, porque eu acho que ela tem cada vez menos cabimento aqui nas nossas discussões mais recentes, mas é a ideia da privacidade como direito de ser deixado só. E a privacidade como ser um direito a ser deixado só, ali do começo do século XX, para não dizer do finalzinho do século XIX, porque a gente pode dizer que ela já estava numa mentalidade consolidada ali, de vários autores anterior ao texto clássico ali do brandês do início do século XX, mas a grande questão ali é, hoje eu não tenho falsas expectativas de que o direito a ser deixado só, um, porque hoje nossos dados são direta ou indiretamente coletados de forma compulsória, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que você seja um total eremita digital, que você não interaja em nenhuma rede social, que você não tenha nenhum tipo de dispositivo eletrônico, e que você evite ao máximo qualquer tipo de comunicação digital. Para não dizer os exemplos mais correntes, que são os exemplos de a declaração de imposto de renda digital e tudo mais, vamos pensar num exemplo concreto e significativo relacionado a esse tema. Pessoas que citam você, por exemplo, numa publicação. Momentos em que você sai numa foto de uma outra pessoa e que isso pode ser associado a você, eventualmente porque alguém tenta te marcar e coloca o seu nome, mesmo que você não tenha um perfil numa rede social, mas o seu nome fica registrado. E outros exemplos, como vídeos em que você aparece atrás do vídeo, ou eventualmente de passagem, ou alguém vai lá e tenta dizer você poderia estar participando desse vídeo e assim por diante. Então, inevitavelmente hoje existe uma coleta de dados, existe inevitavelmente uma participação que você vai ter em relações sociais que hoje não permite mais nós pensarmos a privacidade como o antigo direito a ser deixado só. E aí vem toda uma discussão enorme que se trava já há algum tempo, com alguns autores colocando e apontando possíveis tutelas dessa privacidade, olhando, por exemplo, como publicidade contextual, olhando, por exemplo, por tutelas de privacidade que extrapolam ali a ideia do isolacionismo total, a ideia, por exemplo, alemã que se consolidou por algum tempo ali, que tem nascimento na década de 50, que são os círculos concêntricos ali de níveis de privacidade que você pode ter, e assim por diante. Qual que é uma questão central? Como lidar com decisões automatizadas? Quando lidar com um componente que não é humano, que se baseia em determinadas correlações estatísticas, e que toma decisões sem ter necessariamente que ponderar se está ou não cometendo um ato de discriminação naquele momento em que a decisão foi tomada? Essa é uma primeira discussão enorme a se dar do ponto de vista de determinados dados. Lembrando aqui que a gente só está estabelecendo uma correlação entre um nome e um determinado conjunto de informações que podem se ter em relação a esse nome. Um aspecto central hoje que se coloca é como nós podemos fazer se nós vamos estender isso no âmbito, por exemplo, de setores como saúde, educação e outros que podem guardar ali informações absolutamente sensíveis. Como desenhar um sistema de responsabilização, por exemplo, a partir de decisões automatizadas? Porque uma das coisas que tem se discutido muito em relação à governança algorítmica é, por mais que você seja capaz de desenhar um algoritmo, e pensando um algoritmo aqui como um conjunto de instruções que vai ser destinados a uma determinada finalidade, uma das questões centrais que se coloca nesse debate é, e é muito bem apontado num texto do Danilo Donedo e do Virgílio de Almeida, é a ideia de que o desenho algoritmo não necessariamente incorpora o controle sobre o resultado de determinados algoritmos. A execução dessas instruções para determinada finalidade não necessariamente tem o controle do resultado final. E qual que é um desafio brutal do ponto de vista da privacidade? É que isso vai lidar com o coração das discussões de privacidade, que é justamente as discussões relacionadas a como dados podem ser utilizados, por exemplo, a seu desfavor. Por exemplo, dados que podem criar cenários de discriminação que não tinham condições de ser antecipados, ou mais intensamente não tem um componente, que juridicamente sempre foi muito presente nas discussões, que é o componente da intenção, mesmo que em muitos casos ela seja para fins do direito presumida. E essa ideia de retirar elementos da culpabilidade para fins de averiguação de um determinado ato, é algo que vai se demonstrar ali, inevitavelmente, como um componente de desafio jurídico para novas pesquisas se inserindo no âmbito da privacidade. E aí, já caminhando para o final da minha fala, para a gente ter um espaço aqui de debates um pouquinho mais estendido, e eu não vou ocupar todo o tempo que me resta, uma das ideias das decisões automatizadas, que complexifica ainda mais esse cenário, é quando a gente começa a colocar um elemento ali de hoje a gente tem decisões automatizadas do ponto de vista algorítmico. Começa a ser discutido, do ponto de vista de computação cognitiva, a possibilidade da gente ter decisões automatizadas ainda mais complexas, que não vão se restringir ali à correlação estatística. E aí, um desafio brutal, que vem ainda tendo o seu início, tanto do ponto de vista sociológico, tanto do ponto de vista principalmente filosófico e ético, de tomadas de decisão autônoma. Obviamente, eu não posso me rogar aqui de dar como exemplo o caso dos carros autônomos. E os cenários possíveis de responsabilização, quando, do ponto de vista do desenho princípio, e aí eu não estou querendo tirar qualquer tipo de responsabilidade do design desse determinado dispositivo, mas uma questão que a gente vai ter que aprender a lidar é quando você desenha, mas ao mesmo tempo não tem controle do resultado. Você vai ser responsabilizado? Como você vai ser responsabilizado? E que grau da cadeia hierárquica de planejamento desses tipos de sistemas cada vez mais complexos, você vai alcançar para fins de responsabilização? Exemplo, um acidente envolvendo um carro autônomo vai responsabilizar quem? O engenheiro, a responsável e chefe da equipe, ele e mais a sua equipe de desenvolvimento de projeto, ele e mais os executivos de marketing que participaram, ele e mais os executivos de outras áreas, ele e todos esses executivos, a sua equipe e o presidente da empresa. Ou apenas a empresa do ponto de vista de uma responsabilização não criminal ali, mas por exemplo só civil. Enfim, uma das coisas que suscita aqui uma questão intrinsecamente ligada à privacidade e proteção de dados, é que hoje sim dados são cada vez mais, e a tendência, pelo menos na minha visão, é isso se aprofundar, hoje cada vez mais decisões automatizadas têm se tornado ali um objeto de pesquisa e um desafio jurídico importante quando a gente vai pensar a privacidade. Não apenas porque os conceitos clássicos de privacidade estão precisando de uma nova reflexão, e uma nova construção teórica, como por exemplo alguns autores, como o Daniel Solove, outros tantos estão tentando, a professora Helene Selbao, mas a ideia é que é uma agenda que não apenas se apresenta hoje como emergência no campo jurídico, mas se apresenta como um desafio que está em permanente mudança e permanente complexificação, em especial, pela evolução da computação cognitiva. Fundamentalmente é isso, a minha fala era mais uma tentativa de suscitar ali reflexões de outras pessoas fora da área, inclusive jurídica, porque esse é um tema que merece ali uma atenção e um tratamento muito cuidadoso a respeito dele. E, Fabrício, novamente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, enfim, e compartilhar esses pensamentos aqui com todo mundo. Obrigado, Alê, assim, prazer, foi extremamente provocativa a sua fala, acho que não só a Direito São Paulo, como a professora Mônica estão muito orgulhosos dessa sua contribuição para nós nesse projeto conjunto. Obrigado. Bom, professor Brunello. Bom, enquanto o PowerConte carrega, eu queria agradecer imensamente ao professor Fabrício Polido, que hoje é uma das lideranças intelectuais da nossa faculdade, quem me conhece sabe que eu não sou de elogiar, jogar elogios fora, eu não faço isso definitivamente, eu falaria uma frase dessa no máximo duas vezes por ano. Agradecer a presença e a felicidade de estar aqui junto com o Alexandre e com o Luiz. Eu não sei o que o Luiz vai falar, mas o Alexandre quase que antecipou a minha palestra. Foi bem interessante porque, há pouco tempo atrás, a gente teve uma palestra, um café em chat no Genet, sobre inteligência artificial, tomada de decisões, sobre empréstimos bancários. Mas a coisa está tomando um rumo muito mais perigoso. Eu, por exemplo, acendi uma petição, sou contra o desenvolvimento de armas militares que pudessem tomar decisões baseadas em inteligência artificial, sem uma heurística com participação humana. Eu até conheço um filósofo, Nick Bostrom, que escreveu um livro chamado Super Intelligence, que ele fala que é como se nós, pardais, fôssemos criar corujas, e sem saber domesticar as corujas. Vamos preocupar primeiro em criar corujas, depois vamos pensar em domesticá-las. E isso é um risco tremendo. Bom, eu vou falar de privacidade, intimidade, proteção de dados pessoais, num recorte de pensualidade e identidade na infosfera. Para isso, eu vou lidar com alguns conceitos básicos, que pode ser um pouco, talvez, eu corro o risco de me perder, ficar um pouco embaralhado. Eu vou tentar fazê-los o mais claro possível. Privacidade e intimidade, que eu vou tocar muito o que você falou. A ideia de infosfera e a ideia de identidade propriamente dita. Lembrando que a nossa Lei Federal 12.965, ela já fala isso muito claramente, que ela garante o desenvolvimento da personalidade, ela garante a privacidade, a proteção dos dados pessoais, e a natureza participativa na rede. Então, esse umbral, eu diria simplesmente um umbral, essa tinta do papel sobre a internet, nós já temos. Isso pode ser interessante, mas eu acho que isso seria ingênuo ao extremo, achar que isso pode resolver as situações da internet. Então, eu vou começar trabalhando o conceito de identidade, porque ele é fundamental para a internet, sob dois prismas. A identidade diacrônica, que é como eu permaneço no tempo, e a identidade como senso de pertencimento, como os outros me veem, e como eu vejo o outro participando de um grupo. Essas duas vão ser fundamentais, para que eu possa explicar onde eu quero chegar, sobre o papel da privacidade na internet. A primeira ideia de identidade diacrônica, como que eu, Brunello, permaneço no tempo, ou como a Bruna, minha aluna, aos três anos de idade, é a mesma Bruna de hoje. A gente pensar que a identidade é um caso especial de igualdade, e pensarmos a lógica formal, ela simplesmente fala que A igual a B, B igual a C é igual a C, ou A igual a A. É uma relação de transitividade, que ela é extremamente simples, e que não revela grandes problemas, mesmo hoje, na lógica formal, ela tem sido superada. O problema é quando nós começamos a pensar a identidade pessoal diacrônica, em que pegamos uma pessoa, esse é o nome de um dos primos da minha sogra, que tem um nome fantástico, o abatênio, o que faz com que o abatênio no determinado T seja o abatênio, o mesmo abatênio no T, mas delta T. A questão é, o que é o abatênio? Ele é um corpo? Olha, o corpo dele se modifica completamente ao longo do tempo. A gente pode até citar aqui a metáfora do barco de Teseu, em que todas as peças do nosso corpo vão sendo modificadas ao longo do tempo. O barco de Teseu era isso, era um barco que estava ancorado, que vão se trocando todas as partes dele, no final ele está totalmente renovado, você pergunta se ele é o mesmo ou não. A pergunta do Parp, a gente vai falar que isso é uma pergunta irrelevante, que não faz sentido. O que você tem que ver é qual é a conectividade interessante para isso. É um cérebro? Não, o nosso cérebro está em perfeita, em permanente reconstrução. A primeira forma de reconstrução do cérebro é a própria linguagem como ação, então nesse momento agora, quer vocês queiram, quer não, eu estou modificando o cérebro de vocês, para bem ou para mal, nessa conexão Wi-Fi que nós temos, que é a linguagem. A alma, essa eu abandono de uma vez, e as memórias, que são bastante interessantes, o conceito de identidade do Locke, e que, para o Derek Paft, ela não é tão importante assim, porque nós esquecemos, nós criamos falsas memórias, nosso cérebro cria narrativas, acerca de fatos traumáticos, parece que eles fiquem mais adocicados, e nós recebemos conhecimento dos outros, que nos apropriamos, e acabamos fazendo parte da nossa memória. O maior problema da internet, nesse primeiro caso de identidade, é a capacidade de armazenamento e responsabilidade que a internet tem. Então, a figura do Macaulay Culkin, essa figurinha adorável, ela está na nossa cabeça até hoje, porque se a gente procurá-la na internet, a gente vai ver essa figurinha, sendo que ele já virou aquela outra figura interessante ali de cima, não tão gracinha assim. Então, a internet, ela tem uma memória impressionante, e ela não deixa de reproduzir, por isso, ela curta para esquecer. E até, essa foto do Axl Rose, que ele está parecendo um redneck, eleitor do Trump, não sei, talvez após o discurso da Hillary, talvez, ele quis que essa foto fosse tirada da internet, que ele quis proibir, e a gente vai lembrar que a internet não esquece, essa foto fica como uma identificação dele. A segunda, o caso de identidade, é uma identidade bem mais interessante, que é a identidade como pertença. Eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma etnia, eu pertenço a um território, eu pertenço a uma língua, minha pátria é a língua portuguesa, eu pertenço ao galão da massa, ou ao cruzeiro, ou ao Corinthians, eu pertenço ao Estado-nação, ou até pertenço à humanidade, que está sendo desafiada agora pelos próprios transhumanistas, se nós interessa sermos sapiens ou não. E aí entra toda a ideia de direitos, de quilombolas, direitos de indígenas, direito à preservação de identidades culturais diversas, etc. O problema é que todos nós agora não somos ermitões. Eu gostei muito dessa expressão, vou usá-la, vou roubá-la, socializá-la na internet. Não somos ermitões porque nós estamos inseridos nessa infosfera. Essa infosfera é um termo de um filósofo italiano que trabalha na Itália, em Oxford, chamado Dottiano Floriri, e que ele fala que é mais complexa que a infosfera, desculpe, que é o ciberespaço, porque ela inclui o hiperespaço, mas também todos os universos de falantes que compõem essa infosfera. Ou seja, todos aqueles que são capazes de fazer estruturas dinâmicas, interagindo umas com as outras, fazem parte da infosfera. Então, nesse momento, todos aqui estamos sobre uma pequena parte da infosfera, que vai se ampliar através da gravação, da divulgação no YouTube, etc., etc., etc. E nós somos compostos por essa infosfera. Nós somos compostos por essa informação, na medida que encapsulamos essa informação, e que outras pessoas fazem juízo sobre nós, e constroem juízo sobre nós. Se, eu tenho certeza, se todos nós começássemos a chamar o professor Fabrício de abatênio, sistematicamente, todos os dias, todas as pessoas, no final ele teria uma crise de identidade. Porque nós somos guardiões da identidade um dos outros. Agora, a diferença de nós é que nós somos uma forma de informação que toma consciência de si mesmo e é capaz de recontar a própria história. Eu sou capaz de apropriar do meu passado católico e me autodeclarar ateu. Eu posso me transvalorar com o corpo, com valores, com várias outras coisas. Mas, o que acontece hoje, por conta da infosfera, é que esse senso de pertencimento é local e global. Ele transcende o Estado-nação. Não há uma distinção entre identidade on e offline, como disse ali o colega. A nossa identidade online, talvez, seja muito mais reveladora do que a nossa identidade offline. E a internet foi resistida para resistir até a severa perdas da infosfera. Então, ela é um reprodutor dessa identidade que não se acaba, incrivelmente. Então, a gente chega nessa conclusão. Há uma privacidade possível e real na internet? Esse é o caso da Amanda Todd, que foi um caso que ficou bastante famoso por causa do cyberbullying, que ela era uma garotinha inglesa que mostrou os seis na internet. E ela, para cada escola que ela mudava, para outra cidade, a imagem dela, a identidade distorcida dela já tinha chegado, até que ela faz um vídeo extremamente comovente e se suicida, porque não aguentou a identidade imposta pela infosfera a ela, turbinada pela internet. Não é? Então, aqui a gente tem que lidar com duas noções de privacidade. Como local privato, que é o direito a estar só, e como controle de informações. Como que a gente controla essas informações, que nos constituem como self, que constituem a nossa identidade, e que deturam a nossa identidade, fazendo com que a gente seja aquilo que a gente não é, definitivamente. Não é? Vamos dizer que a identidade pessoal está na internet e é constituída por ela. A identidade diacrônica e a identidade como senso de pertencimento convivem na internet. Então, você pertence a essa infosfera e a internet não esquece. E a privacidade é muito mais ilusória do que se pensa. Há duas ou três vezes já recebi telefonemas de centrais me oferecendo empréstimos. Devem saber da minha situação de professor na UFMG. Não sei como. E os remédios jurídicos tradicionais são praticamente ineficazes, embora você tenha a impressão na internet, ele é só um bravo, é só uma tinta no papel, porque essas informações transcendem a estatação. Elas vão circular para todo mundo. E a ciberintigração poderá levar à destruição da própria personalidade. Então, as soluções, no meu entender, elas devem ser pensadas conjuntamente com ferramentas tecnológicas. Portanto, profissionais do direito precisam ter boas noções sobre tecnologias e da informação. E precisamos aprender a conviver com o toma-lá da caos, ganhos e perdos, dos enormes ganhos e perdos obtidos com a decimação dessa internet. Então, eu acharia que a internet e toda a infosfera que é hipertrofiada por conta da internet é como uma genus bifrante, né? Get used to it. Muito obrigado. Obrigado, professor Brunello. Bom, nem preciso dizer que é uma alegria poder trabalhar com você nessa jornada e dizer que, para mim, eu me imagino como os alunos do primeiro ano da graduação em Direito, ao ter disciplinas de Teoria Geral do Direito, se sentem quando tem esse choque de formação, exatamente, ao ter conceitos tão importantes na construção da pessoa, né? A compreensão da identidade como um fator indissociável à personalidade. Então, acho que eu fico pensando como isso ser. Um dia acho que eu vou tentar voltar a ser calor para ter essas aulas. Bom, vou então passar agora ao professor Luiz para também contribuir com a sua fala nessa nossa sessão de hoje. Obrigado. Bom, primeiro da noite, vou começar agradecendo o convite e para organizar a organização do evento. Vou falar um pouco hoje sobre esse tema da anonimização online e como que um certo movimento, que eu vou chamar aqui de hackercivismo, está compreendendo essa ideia do anonimato online para pensar uma instância própria da privacidade na informação. Ok? Bom, anonimização online, naturalmente, não é um tema da tradição filosófica consagrada. Então, aonde que a gente trabalha isso, né? Isso parece ser, aparece como um sub-rama ou uma ramificação de uma disciplina recente na tradição filosófica, que é a filosofia da tecnologia, e no seu cenário mais contemporâneo, ela se desenvolve no âmbito das filosofias das engenharias. Dentre elas, a filosofia da engenharia de computação tem uma série de temas que têm interesse filosófico, como a ontologia digital, inteligência artificial e robótica, fundamentos da web, criptografia digital, e um dos temas de interesse filosófico dentro da computação é o tema do anonimato online. Tem uma literatura que vem crescendo sobre isso nos últimos 20, 30 anos, tentando compreender e discutir mais tecnicamente a ideia de anonimização online. Tradicionalmente, a gente pode englobar esses estudos sobre o anonimato online em três grandes grupos. O primeiro grupo é um grupo de análise de legislação. Eu, naturalmente, não vou me deter sobre isso por razões que são óbvias. Existem guias técnicos de prática, quer dizer, existem trabalhos que te ensinam a como alcançar a anonimização online. Vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Existem estudos históricos e conceituais. Eu acho que o que eu vou falar aqui se aproxima mais desse terceiro grupo de trabalhos sobre esse tema que é relativamente pouco explorado na filosofia. Bom, a primeira questão que eu acho importantíssima para discutir a questão da anonimização online é pensar os limites de uma abordagem extremamente etimológica para a noção de anonimato. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que, quando a gente pensa no anonimato online, a gente precisa desligar o hábito de pensar qualquer coisa ligada ao nome, seja ele um nome real ou nickname ou um pseudônimo. Anonimato online não tem a ver com isso. Anonimato online, como eu vou tentar apresentar, tem a ver com outras coisas que não envolvem estritamente qualquer referência a nome. Sobretudo, por quê? Porque parece que existem mecanismos de identificação da pessoa que não serve o nome. Por exemplo, localização física ou lógica, símbolos numéricos, pseudônimos que podem ou não ser associados, padrão de conhecimento, categorização social, símbolos de elegibilidade. Quer dizer, todas essas dimensões, elas permitem uma espécie de identificação pessoal e dessas sete dimensões, apenas uma está ligada ao nome. Então, para reforçar essa ideia de que o anonimato online não envolve qualquer tipo de associação ao nome, eu gostaria de tentar retomar o que já foi falado aqui, a ideia de que existem tecnologias de identificação por rastros digitais, que não vão identificar o nome, mas vão identificar dispositivos ou identificar outras informações que permitem uma identificação sem passar pelo nome. Então, existe tecnologia, que foi falado aqui, estatística analítica por extração de dados, tecnologia de rastreio por interesses, identificação do usuário por padrão de navegação, interceptação e análise de tráfego de rede ou de pacote de dados, esses são um pouco mais avançados, mas existem, a mais usual, coleta automática de dados, por exemplo, IP histórico de navegação, e por aí vai. Por que estou dizendo isso? Porque na área de informação, a identificação não tem a ver com o nome. Ela vai ter a ver com a possibilidade de identificar outros dados digitais. Então, isso, eu gostaria de proponar, tem um autor chamado Kathleen Wallace, que ela tem uma definição, que eu acho introdutória, sobre, então, se a linguagem online não tem a ver com o nome, tem a ver com o quê? Ela vai dizer que a linguagem online tem a ver com a coerção de dados conhecidos, características, ações ou endereços, em determinadas relações comunicativas. A definição dela nos permite aferir uma série de outras características importantes da anonimização online, que eu acho que são extremamente importantes para entender isso. Primeiro, a anonimização online, ela é sempre gradual, ocorre sempre por níveis. A gente pode falar que ela é fraca, forte, ela é mínima ou ela é máxima. Ela é sempre parcial, nunca há anonimização absoluta, acho que a fala do Alexandre deixou isso bem claro. Ela é sempre circunstancial, ela vai depender de ferramentas e saberes. Se você não domina certas ferramentas e não possui certos conhecimentos, o seu nível de anonimato vai variar. Ela é contextual, você consegue anonimizar traços específicos. Existe uma dimensão volitiva, nesse sentido eu me coloco um pouco contra a ideia de que existiria qualquer possibilidade de anonimato espontâneo na rede. Então, a ideia de que você precisa, para se anonimizar, ter uma intenção de anonimização, que vai se realizar na aplicação desses saberes e conhecimentos. E ela é bidirecional. Pelo menos, ela envolve a relação de uma pessoa ou dispositivo A com a pessoa ou dispositivo B. Esse ponto 6, ele é mais ainda controverso, porque existem tentativas de formulação de máquinas anônimas a si mesmas. Mas esse ponto eu não vou trabalhar agora. Então, eu gostaria de ensaiar com vocês uma espécie de definição ou de conceito de como a gente poderia definir, então, anonimato online. A gente pode falar que é uma espécie de resistência ao rastreio digital não consentido. Mas se eu soubesse que haveria tanta controvérsia em torno do consentimento, eu teria tirado antes esse final, porque para mim não teria nenhuma relevância. Bom, então, como é que eu designo o que é o anonimato online? Ele envolve capacidades cognitivas e materiais, saberes e ferramentas, de elaborar e empregar voluntariamente, pelo máximo de tempo e na maior extensão possível, ferramentas tecnológicas, softwares, aplicativos, navegadores, buscadores e saberes técnicos, com o objetivo de assegurar a invisibilização de informações confidenciais e a ocultação de dados privados por meio da máxima limitação da interceptação, coleta, análise, monitoramento, controle, armazenamento ou rastreio digital não consentido de metadados sigilosos ou de dispositivos pessoais conectados à rede mundial de computadores. Está certo que essa definição está longe de ser elegante, mas ela, pelo menos, tende a apontar uma possibilidade de resposta para o que é o anonimato online. Existem, como eu falei, ferramentas que permitem uma espécie de anonimato fraco. Essas aí são usuais, é quando você usa os navegadores mais comuns e você escolhe, por exemplo, utilizar navegação por janelas privadas ou janelas anônimas. Por que a gente pode falar que isso é um anonimato fraco? Porque, embora essas ferramentas apaguem históricos de páginas, de downloads, não registrem links, não registrem seu histórico de pesquisa, por outro lado, ela permite o rastreio de uma série de outras informações. Então, em contraposição ao anonimato fraco, existe a possibilidade de pensar um anonimato forte. O anonimato forte vai demandar a utilização de, por exemplo, sistemas operacionais que permitem você navegar por camadas. Acho que isso é bastante conhecido. Por exemplo, o Tor, mais recentemente desenvolveram o Unix, que é um navegador que acessa via rede Tor. Por exemplo, utilizar softwares livres como o Kali Linux, que está bastante em moda, está sendo bastante utilizado hoje em dia, sobretudo porque ele permite ao próprio usuário estabelecer quais são os seus parâmetros de segurança, e você mesmo define isso. Ou, por exemplo, utilizar navegadores, ou buscadores que não fazem coletas de certas informações. Isso seria um exemplo de anonimização forte, mas você pode, inclusive, pensar um modelo de anonimato forte bem mais forte do que esse. Esse é só um modelo que me parece bastante razoável. Como é que está o anonimato no mundo hoje? Então, essa é uma espécie de cartografia da internet anônima, que a gente pode chamar assim. Eu não vou, naturalmente, detalhar o mapa, mas dois aspectos que eu acho importantes para mencionar. O primeiro é que o lugar onde mais se anonimiza na rede é na Europa, e na Europa, dentro dela, na Itália. A cada 80 usuários, para cada 100 mil usuários, na Itália, utilizam navegação anônima. No Brasil, eu gostaria de deixar essa informação aqui, o número de pessoas que se preocupam com a anonimização é muito pequeno. Apenas 2,64% dos usuários diários tendem a utilizar ferramentas de navegação anônima. E, curioso, esse número vem caindo nos últimos dois anos, que foi o recorte dos dados que eu apontei. Ao contrário, isso é estranho, porque, recentemente, saiu essa informação de que tem crescido o número de pessoas que utilizam o Facebook a partir de navegadores anônimos. É claro que existe uma série de reações ao anonimato online, e eu vou apontar aqui algumas delas. O Bauman, ele tem uma crítica que eu vou chamar de crítica acadêmica, que ele vai falar que quem quer ficar anônimo online é uma espécie de mosca antissocial, que quer utilizar certas armas para poder destruir o tecido social. Essas armas da mosca antissocial anônima seriam a injúria, a caluna, a difamação, e por aí vai. Então, essa crítica acadêmica enquadra o desenho o anonimato online de uma forma bastante pejorativa. Existe uma desqualificação moral também ao anonimato online. Isso aparece, por exemplo, nesse texto do Eric Schmidt e do Jared Cohen, que são figuras importantes na Google, que vão dizer que pessoas ocultas, pessoas que estão fora do ecossistema tecnológico, que seriam esses elemitas que foram ditos aqui, eles passam a ser considerados terroristas em potencial. Então, essa é uma desqualificação que eu acho importante para a gente pensar como que a gente tem compreendido o anonimato online. Uma terceira, um terceiro ataque ao anonimato online é um ataque que a gente pode chamar de ataque técnico. Existem esses documentos que são documentos governamentais que tinham por intenção invadir remotamente computadores que utilizavam navegadores anônimos no sentido de identificando esses computadores desanonimizar os seus usuários. Então, esse é um ataque técnico e existe também, por último, um ataque, digamos assim, mais governamental que é o de criminalização do anonimato online, que a gente pode também chamar de hacking governamental. Uma tentativa de fazer isso é a proposta de autorizar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a aprender remotamente informações de computadores que utilizam o Tor. Então, existem ataques de várias frentes contra o anonimato online, mas, se há ataques, há também defesas. Então, eu gostaria de trazer essa frase, essa passagem do Glenn Greenwald, eu não pôs dispensar apresentá-lo, onde ele diz de forma bastante clara para impedir os governos de se intrometerem em suas comunicações, em sua atividade pessoal na internet, todos os usuários deveriam adotar ferramentas de criptografia e de anonimato para a navegação. Isso é particularmente importante para quem trabalha em áreas sensíveis, como jornalistas, advogados e ativistas de direitos humanos. E a comunidade de tecnologia deve continuar a desenvolver programas de anonimato de criptografia mais eficazes e mais fáceis de usar. Poucas vezes na minha vida encontrei uma passagem com a qual eu concordasse tanto. E aqui, eu começo a concluir a minha fala. Quer dizer, se o Glennwald apresenta uma perspectiva que aponta aspectos necessários e importantes da anonimização online, a gente vai encontrar o reforço dessa ideia no movimento, podemos chamar assim, que eu tendo a descrever como o hacker-civismo. Eu não vou me estender naturalmente em aspectos relacionados à cultura hacker ou à ética hacker, vou destacar, ou à filosofia hacker, vou destacar apenas dois elementos que eu acho que são importantes nessa discussão. O primeiro ponto do hacker-civismo que eu acho interessante de trazer aqui é que eles defendem, ou defendemos, a ideia de que uma expertise tecnológica pode contribuir para equilibrar as relações de poder na sociedade, permitindo que os cidadãos resistam contra as diversas ameaças de invasão de privacidade na área digital. Então, basicamente, a gente precisa aprender a lidar com tecnologias e conhecimentos de anonimização. Um segundo ponto que eu acho importante é que o hacker-civismo defende, consiste, na verdade, em um movimento de democratização e disseminação de práticas de anonimato online como método não-violento de proteção da privacidade. A gente pode chamar isso de hacking defensivo, porque, geralmente, as pessoas pensam que o hackerismo é apenas uma atividade de invasão, de ataque, e vale a pena a gente tentar fazer uma avaliação semântica em torno desse termo. E, para concluir, eu gostaria de trazer essa frase do Julian Assange, mas, na verdade, são quatro hackers civistas, digamos assim, onde eles afirmam essa frase do Assange, ele diz a tecnologia e a ciência não são neutras, existem formas específicas de tecnologia que podem nos dar esses direitos e liberdades fundamentais que diversas pessoas passaram tanto tempo desejando. O que eu gostaria, então, de trazer aqui para que a gente possa conversar é a minha perspectiva de que técnicas e tecnologias de anonimização online de fato consistem em uma ferramenta, um tipo de tecnologia que, de fato, não é neutra, ela é ideologicamente comprometida, comprometida em estender para o campo da nossa privacidade pessoal o direito à anonimização entendida como não rastreio dos nossos dados digitais. Eu agradeço e fico feliz de ter sido convidado para o evento. Obrigado, Luiz. Acho que, primeiro, dizer que é muito bom saber, conhecer o trabalho que você tem realizado à frente do Cefete. O Cefete, talvez seja o Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado de Minas Gerais, ele é, talvez, para mim, um dos grandes responsáveis pela excelente formação de alunos desde o ensino básico, médio, fundamental, até a universidade. Os meus alunos da Universidade Federal de Minas Gerais, que são egressos do Cefete, sem dúvida, são os melhores alunos que eu tenho na graduação em Direito, por várias razões. Então, muito mais do que os colégios tradicionais de Belo Horizonte. Olhando, e eu acho que esse é um registro que eu gostaria de falar e dizer que falar hoje do anonimato tem também esse outro lado de embate com as questões de privacidade e controle. E olhando aquela provocação do Bauman quanto à mosca antissocial, é exatamente a mosca antissocial que a Constituição de 88, ao assegurar a liberdade de expressão, buscou afastar. E é essa visão. Mas não era aquela visão da privacidade, o anonimato como um substrato para a privacidade, para a proteção do que resta da privacidade. Acho que isso é muito interessante nesse diálogo que se trava entre esses dois temas que nós aqui discutimos hoje. Porque já falamos de liberdade de expressão hoje, com o contexto eleitoral, e agora entramos na discussão sobre a proteção de dados e a privacidade como princípio fundante nessas relações. Bom, a gente tem alguns minutos aí para perguntas, então vamos colher três perguntas numa rodada e aí passamos aqui aos comentários dos nossos palestrantes. Boa noite, muito obrigada pelas exposições na mesa, foi realmente bastante interessante, um tema que me interessa bastante. Meu nome é Clarissa, e eu tenho uma pergunta para o professor Brunello. É o seguinte, Brunello, eu vou começar a pergunta trazendo um exemplo que eu acho que é um exemplo mais ou menos pitoresco, que é o exemplo da propaganda da Nextel, que traz algumas figuras públicas e uma delas é a Daniela Sicarelli. e ela traz nessa propaganda ela inicia falando que mencionando alguns aspectos da definição ou da percepção pública a respeito da pessoa dela e ela termina dizendo que não é isso que a define, quem a define é ela. Eu queria contrastar esse exemplo com o exemplo que você trouxe na sua exposição que é o exemplo da criança, que é uma criança que tem as fotos de partes do seu corpo que a gente considera íntimas circulando amplamente e que acaba resultando num suicídio. E me parece que quando a gente pensa sobre direito à privacidade a intuição que a gente tem a respeito da possibilidade da Sicarelli controlar as informações e os juízos que circulam a respeito por exemplo do casamento dela com o Ronaldo Fenômeno diferente das possibilidades eventualmente de controle que essa criança ou os pais da criança poderiam ter a respeito da circulação da foto sobre partes que a gente considera íntimas do seu corpo. O que eu quero trazer com isso é que me parece que uma exposição inclusive extremamente interessante filosófica a respeito dos processos de formação da identidade não nos fornecem um argumento automático a respeito do direito da privacidade. E aí então a pergunta se você o que você está propondo é que uma vez que a gente compreende filosoficamente os processos de formação da identidade isso já nos daria automaticamente ou isso constituiria por si só uma justificação ou uma razão para a fundamentação de um direito de controle sobre a construção social sobre a nossa pessoa ou se tem algum princípio mediando isso aí alguma coisa que a princípio poderia explicar a diferença entre o caso da sicarela e o caso da criança e no caso da existência desse princípio qual que é a abordagem filosófica se seria alguma coisa mais ou menos que a gente poderia chamar de proporcionalidade entre alguma coisa que a gente poderia chamar de direito à privacidade e direito à liberdade de expressão ou se é algum outro tipo de abordagem de conceptualização eu sei que a pergunta é longa mas é só se você pudesse dar uma orientação para até uma continuidade da discussão depois obrigado obrigado mais alguma pergunta Alexandre tem uma no fundo colhemos ali colhemos o professor Alexandre também boa noite meu nome é o Alisson eu trabalho no campus Pampulha e eu estou numa situação de limbo porque eu sou analista de rede da UFMG e trabalho com segurança então eu sou ao mesmo tempo servidor da UFMG sou doutorando do programa de escola de ciência e formação então também sou aluno então sou servidor funcionário e aluno e aí a gente percebe aqui aqui no direito nesse evento eu percebi desde do começo da tarde que a gente tem situações conflitantes dentro da própria universidade talvez tenha dentro do próprio conceito de hackativismo de liberdades individuais como servidor da UFMG eu sou cobrado por uma legislação que eu não sei se é da UFMG se é da UFMG ou se é do governo federal para desenvolver e efetivar políticas de monitoramento porque o patrimônio que está sendo utilizado é um patrimônio público então a gente se depara várias vezes com denúncias de alunos por exemplo que estão fazendo download de conteúdo legal e a universidade tem que ela tem que responder por isso por esse download legal isso é extremamente comum de acontecer lá no campus por outro lado como aluno de doutorado eu me interesso pelo tema do hackativismo e aí a gente fica naquela situação porque o aluno ele tem a gente tenta incentivar os estudantes após a graduação e todo nesse sentido de desenvolver ferramentas que os tornem mais anônimos mas por outro lado a minha outra faceta eu teria que evitar isso então eu estou sempre naquele sentido os dois caminhos o caminho do controle que vem por parte do governo e o caminho do hackativismo que a gente percebe que é uma questão tecnológica e pessoal então como é que se trata essa dicotomia entre controle e liberdade entre a responsabilidade que a gente cobra muito dos alunos da responsabilidade de estar usando um patrimônio público e o nosso não direito de invadir a privacidade dele Bom, queria parabenizar a mesa pela beleza do tema e também das exposições achei que foram muito valiosas e a minha pergunta dirigida para a mesa de modo geral é saber quantos ornamentos temos a respeito se no Brasil a nossa legislação comporta a aplicabilidade do princípio da autodeterminação informativa ou seja se uma pessoa não concordar que suas informações estejam sendo publicadas na internet em determinado site no qual ela não não gosta não vê nenhuma nenhuma necessidade de ter seu nome ali colocado se ela teria esse direito com base nessa informação de buscar a remoção desse conteúdo em regra quando a gente fala em remoção de conteúdo no Brasil isso está muito mais ligado a uma questão do excesso de liberdade de expressão ou de uma ofensa ou de um fato inverídico agora tem outras vezes que surge uma outra hipótese que é dessa autodeterminação que a gente vê isso muito mais num aspecto doutrinário mas nem sempre os tribunais aceitando essa situação que se posicionasse sobre se acha que isso de fato poderia ter seus efeitos práticos aplicáveis ou não eu já começo pela última na verdade talvez a pergunta por excelência que me cabe aqui no papel e na minha fala eu acho muito complexo o princípio da autodeterminação informativa por várias razões uma delas é essa percepção de que eu efetivamente como titular de dados tenho a total e completa gerência sobre quem efetivamente pode dispor sobre esses dados por várias razões uma porque a gente tem um campo de coleta de dados compulsórios então por exemplo para fins de determinados órgãos públicos eu não posso me negar a permitir com que esse órgão utilize determinados dados mesmo que eu em alguma medida me sinta descontente com o uso que vem sendo atribuído por exemplo como foi o caso já bastante falado ali do TSE que estabeleceu um convênio de cooperação com a Serasa há um tempo atrás sobre dados cadastrais no âmbito eleitoral e não foi para frente a ideia era eu não tive nenhum poder de gerência mas mesmo que eu tivesse algum poder de gerência em alguma medida os dados não vão poder ser retirados da utilização que o TSE faz deles então esse é um primeiro recorte do que seria um limite da autodeterminação informativa um segundo é essa ideia de independentemente de ofência independentemente da construção que a gente tem feito para fins de permitir com que em alguma medida a gente tenha ali uma discussão de emoção de conteúdo é a ideia de que eu eventualmente mudo eu eventualmente evoluo e posso estar descontente com determinados por exemplo informações dados imagens e qualquer outro tipo de registro a meu respeito que foi feito em outro momento da minha vida um exemplo clássico de discussão de direito ao esquecimento é a ideia de que adolescentes hoje podem tirar determinadas fotos que ali na frente podem prejudicar na construção da carreira que é um exemplo que o professor Victor Mayer Schornberger dá no livro dele sobre direito ao esquecimento ele vai falar hoje a gente tem muito pouca preocupação em relação a construção ali de um conjunto de informações da gestão desses dados sobre a nossa vida e hoje a gente também tem uma gerência menor sobre esses dados a depender do lugar onde a gente esteja na Europa hoje na verdade essa gerência é muito maior do que por exemplo no Brasil e qual que é um problema maior aí para não me estender demais hoje do ponto de vista de ofensa e de principalmente direitos relacionados à personalidade a gente tem um campo razoável para pensar hoje ingerências que a gente pode ter relacionado a conteúdos ao nosso respeito em especial por honra em especial por intimidade qual que é um problema real se você quer gerir efetivamente o conteúdo a seu respeito um caso paradigmático sobre isso é o caso envolvendo a Xuxa julgado ali pelo STJ que é um caso em que envolvia tanto a prática criminosa de um lado e aí eu não vou entrar muito nisso mas era um caso que tinham algumas ofensas colocadas ali na inicial da Xuxa que não necessariamente tinham a ver com ofensas relacionadas a ela ou associações do nome dela a práticas criminosas mas tinham ali determinados desgostos que ela tinha em relação a associação dela com o episódio que ela gostaria de ter esquecido que era o filme que ela fez ali na década de 80 e o STJ no voto da ministra Nancy Andrigue ele aborda vários aspectos muito mais graves mas tem um ponto ali específico que ela vai tratar que ela vai dizer que esses desgostos fazem parte da vida e um dos aspectos que eu achei particularmente curioso ela vai dizer que não apenas a gente tem um direito à memória mas a internet e aí é uma passagem dela encontra os seus meios de fazer com que essa informação sempre continue foi exatamente isso eu acho que seria aplicável qual que é um problema o agressor o agressor hoje que você encontra e consegue todo esse procedimento pode eventualmente no dia seguinte se transformar em dois, três, quatro como era o caso da Xuxa porque querendo ou não e uma das coisas que eu não vou me alongar muito é o efeito que eles chamam lá de Streisand Effect que é o efeito da Barbra Streisand que na verdade quanto mais você vai atrás para a remoção daquele conteúdo para a gerência daquele conteúdo mais ele se propaga então a gente tem um desafio que inclusive não foi deixado de lado pela ministra Nancy que é esse efeito inevitável da internet que para além das ofensas você tem que conviver com alguns desgostos sociais que são inerentes à vida bom, era isso que me cabia obrigado bom, vou aproveitar eu posso retomar um pouquinho do que havia falado eu acabei falando um pouco depressa sobre a ideia de infosfera e de como a informação nos constitui respondendo a Clarissa Gross na verdade nós estamos na infosfera mas possivelmente até agora tanto quanto a gente saiba nós somos os únicos seres vamos esquecer um pouco a inteligência artificial e outros seres sencientes nós somos os únicos seres capazes de apropriar conscientemente dessa informação superá-la transcendê-la e se reinventar há algum tempo atrás eu escrevi um texto como orientado a minha chamando A Identidade Atravessa o Espelho a identidade como livre reconstrução de si de si mesmo e do mundo em que eu analisava três textos literários O Espelho do Machado de Assis O Espelho do Guimarães Rosa e o Uno Nessuno Tiantomila do Pirandela O caso do Machado de Assis era o mais tranquilo que era um sujeito que se chamava foi recebido numa fazenda se chamava de Sr. Alferes Sr. Alferes Sr. Alferes todo mundo o chamava de Sr. Alferes e por um certo motivo ele ficou sozinho na fazenda começou a ter uma crise de identidade e para ele recuperar essa identidade ele punha a farda de novo ficava em frente ao espelho e ficava repetindo Sr. Alferes Sr. Alferes Sr. Alferes para ele recuperar a própria identidade o do Guimarães Rosa é muito mais a possibilidade de transcender essa identidade que é dada a partir das informações e o Um Nenhum Cem Mil do Pirandela é o mais radical de todos o mais brilhante ele falando que ele pode ser Um Nenhum ou cem mil de acordo não só com o olhar das outras pessoas mas até com o mundo em torno dela porque uma determinada música me lembra uma determinada identidade de pessoa um determinado formato de nuvem pode me lembrar de uma criança e assim o mundo está cheio de significados que lembram quem somos a partir de informações e que essas informações nos constroem isso pode acontecer desde uma pequena cidade do interior numa quermesse mas é hiperpotencializado pela internet em que essa informação ela transcende o Estado-nação por isso que eu chamo ela até de identidade em nuvem porque ela flutua e tem contornos ali que a gente não sabe exatamente onde estão o que que eu acho a Sicarelli curiosamente ela pode usar a própria mídia para poder se reafirmar de uma nova maneira que ela era porque o diálogo dela consigo mesmo vai significar muito pouca coisa ela tem que ir para a esfera pública e afirmar que eu não sou essa mulher que casou com o Ronaldo que teve vídeo índio vazado que foi passada como fútil mas que agora é uma mulher que formou em direito e quer se expressar com outra identidade mas nós vamos sempre caminhar nessa tensão suprema e extremamente intensa entre o que os outros nos definem e a possibilidade de eu pensar quem eu sou e me afirmar na esfera pública de o que que eu realmente quero que me defina e dessa maneira nós temos uma espécie de self compartilhado que é muito difícil romper mas que é possível romper vamos supor que eu seja criado numa família que tem uma religião muito tradicional que me imponha várias regras e que se eu for seguir a ortodoxia eu não vou poder ser quem eu quero mas eu sou capaz de me apropriar e transcender essa religião e num outro caso o corpo até no corpo hoje com as tecnologias eu posso transformar de tal maneira meu corpo que eu posso deixar de ser Brandon para ser Caitlyn não é? do Kardashian não é? o Caitlyn não é? é uma transformação que beira o radical e que você vai acabar se afirmando na sociedade como uma pessoa diferente e aí a gente entra na ética do reconhecimento para poder ter essa nova visão de identidade reconhecida tá? texto sobre isso há desde os literatos mais interessantes até os filosóficos mais complexos o que eu acredito é que a gente vive numa possibilidade de quase transcendência de tentar se apropriar do passado e tentar se reconstruir transvalorando esse presente que nós temos nossa constituição vai garantir a dignidade dignidade para mim eu poder me fazer digno da maneira que eu me entendo na sociedade criar espaços para me criar dentro da sociedade agora isso vai ser que ser uma demanda que transcende o local e o global isso vai acontecer nos dois níveis numa permanente tensão porque a comunicação ela é construtora e constritora da identidade a imagem ela é construtora e constritora da identidade mas eu sempre acredito na possibilidade de transvaloração e de mudança ainda que não para crianças indefesas vou comentar rapidamente a pergunta lá de trás no Cefete eu acompanho de perto o trabalho dos técnicos da informática também e o mesmo problema de downloads de conteúdo ilegal acontece lá a política que tem sido tomada a gente tem conversado sobre isso é de é de criar eu sou contrário a isso mas a política que eles têm pensado me parece que é de pensar categorias de IP local que aí ficaria mais fácil inclusive de identificar o usuário bem na direção oposta do que eu penso agora você externou a sua a sua tensão interna digamos assim de um lado existe uma obrigatoriedade profissional por outro uma identificação pessoal com outro modelo você pode fazer mal o seu trabalho ou você pode apoiar a causa do hacker ativismo como 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 indivíduo não profissionalmente agora o que eu fico sempre pensando quando eu eu vejo essa discussão sobre o direito ao esquecimento eu penso duas coisas e é a primeira vez que eu vou falar disso a primeira é eu me lembro de uma das das regras da internet não sei se vocês conhecem a cultura hacker formulou 74 regras da internet muitas delas são brincadeiras mas uma delas é nós não esquecemos acho que é a quarta regra e isso acabou depois virando um dos lemas dos seis lemas básicos do grupo do grupo hacker ativista do anônimos nós não esquecemos esperem por nós e outros eu fico pensando em que medida esse essa esperança vai se realizar por outro lado no sentido da autodeterminação da informação eu acho que ela vai ser sempre relativa eu acho que assim como o anonimato nunca vai ser completo a autodeterminação também não vai ser completa mas também eu acho que não é o adequado esperar apenas por regulações estatais eu acho que a minha ideia é exatamente de trabalhar nesse sentido de que nós deveríamos nos instrumentalizar para que a gente também possa ser agente de fato autorregulador dos dados que a gente permite circular e para isso a gente precisa de uma certa educação tecnológica fazendo aqui venha ao lugar da minha origem minha institucional Obrigado Luiz acho que eu só concluiria também com relação ao tema do painel já que a privacidade fica em consideração e dados pessoais algumas semanas o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra a União e o YouTube para que o YouTube em particular fizesse uma espécie de filtro ou censura prévia a conteúdo veiculado por meio de vídeos ali armazenados que tenham como menores crianças sejam promotores de comerciais endossando consumo infantil ou outro conteúdo relacionado eu comecei a me questionar um pouco a respeito dessa bom primeiro da estratégia de litígio do próprio Ministério Público em cima da União em cima do YouTube para que ele cuidasse dessa primeiro censura prévia em relação ao material que estava ali armazenado já que eram vídeos envolvendo menores e hoje já se todos aqui já tem essa experiência conhecem o que o YouTube como plataforma de armazenamento de vídeos permitiu no contexto da produção de vídeos obras audiovisuais independentes ali em que menores celebridades infantis estão envolvidas em geral com a própria condescendência dos pais da família em geral então sem nenhuma dose de hipocrisia ou moralidade minha questão em relação ao tema como foi estabelecido foi um pouco de desviar o assunto em relação ao que resta exatamente da privacidade no contexto da família ou seja dos menores naquele caso em que a própria família e os pais abandonaram aquele mínimo existencial digno em relação da educação em relação aos menores e ainda assim o poder parental que existe de poder guiar de poder conduzir de poder formar aquelas crianças num ambiente em que essa super exposição aí sim da honra imagem e derivados não esteja em conflito porque o próprio estatuto da criança e do adolescente estabelece uma obrigação direta da família e do estado de assegurar que a criança ou menor não estejam expostos em seu nome e honra e imagem a essas situações que poderiam ser lesivas então existe aí também um próprio conflito positivo entre constituição macro-civil estatuto da criança e do adolescente no contexto da proteção de dados e também acima de tudo desses direitos de personalidade de menores nos ambientes digitais e aí ouvindo muito do que foi dito hoje dentro desse contexto me parece também que as zonas de interferência do estado ou mesmo dos particulares ou da esfera corporativa empresarial ou seja das empresas e seus modelos de negócio nesse ambiente de família em que a privacidade é o bem essencial a ser tutelado ainda assim nessas relações mas também que uma estratégia como essa não poderia simplesmente sancionar a empresa ou atribuir uma obrigação que não existe na lei que seria por exemplo da família dos pais de conduzir a educação daqueles menores no contexto de superexposição de erotização ou mecantinização a palavra seria precoces daquele menor que deveria estar em casa protegido naquelas relações familiares então não sei se todo esse debate mostra um pouco o que afeta por exemplo um menor desse exposto na própria fragmentação na erosão da sua identidade daquele sentimento mais de pertencimento à família porque o menor vai ser um protagonista um ator sendo explorado comercialmente pelos pais que de modo condescendente mercantilizam os seus próprios filhos nesse contexto da exploração da imagem então assim são questões tão atuais e novas que dependem o que aconteceu com o Macaulay Culkin exatamente em situações totalmente anteriores Britney Spears Macaulay Culkin a própria Amy Winehouse para mim são exemplos muito patentes disso em determinados nichos específicos então acho que esse ponto é central nessa discussão tem um comentário a Florensky podemos fazer se foi para alguém direcionado se foi para alguém direcionado para a gente encerrar porque a gente está atrasado encerrar e que foram várias fatias consideré que sempre não pode ter uma por último Obrigada. 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 Talvez o Luiz pode falar um pouco por quê. Florhan, eu vou dizer no sentido mais óbvio. Praticamente tudo que eu disse em relação ao anonimato, de uma defesa do anonimato, é extensivo à criptografia. Embora as duas coisas, naturalmente, não sejam a mesma coisa. É possível você estar anônimo e não ter o conteúdo da sua mensagem, por exemplo, criptografado. É possível você criptografar uma mensagem e não estar anônimo. Como a gente estava falando dos níveis de anonimato, eu falei que é possível você cada vez mais escalar nos graus de anonimização. Um grau ainda mais elevado de anonimização é quando você conjuga a anonimização com criptografia. Aí você tem tanto a impossibilidade do rastreio da origem e destino, quanto a impossibilidade de violação de conteúdo da mensagem. Então, no movimento do hacker civismo, as duas questões andam muito juntas. Quer dizer, tanto o anonimato seria algo que resguarda a sua segurança na rede, assim como ferramentas, métodos criptográficos também o fazem. De tal maneira que as duas coisas acabam, em vários aspectos, tendo justificativas bastante comuns. Por exemplo, o direito de proteger a privacidade, tanto dos dados, quanto do conteúdo das mensagens. Bom, acho que pelo horário a gente caminha agora para a conclusão. Queria agradecer enormemente ao Prunelo, ao Alexandre, ao Luiz, por essa belíssima sessão. Essa é uma das grandes vantagens de estarmos em grupos distintos, mas tão próximos dentro de uma temática. E, para amanhã, alguns avisos, acho que é essencial aqui retomar. Nós começaremos, então, às oito da manhã, com o painel Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias. Passaremos, depois, ao painel Direito, Políticas Públicas e Inovação. Os grupos de trabalho, nos oito grupos, serão realizados, então, das 14 às 17h30. Muito importante que os participantes observem simultaneamente e que os participantes observem as salas em que eles serão realizados, que está no folder e no caderno da programação. Teremos, também, à tarde, o painel Direitos Humanos e Internet e, fechando, com inclusão digital, acesso e conectividade. Gostaria de lembrar que a nossa ideia foi, justamente, tratar temas que estão na agenda do marco civil da internet, da governança global e que, sem dúvida, expandem para outras áreas e outros temas. E, na próxima edição, espero, no terceiro seminário, nós tenhamos condições de trabalhar temas de fronteira, como, sem dúvida, aqueles temas da engenharia, da ciência da computação e a internet e o direito, e também temas do próprio direito e interface com a internet, como, exemplo, do direito do trabalho, que ficou esse ano de fora. Mas, nós temos, na Federal de Minas Gerais, os grandes colegas e professores do direito do trabalho, como a professora Maria Rosária Barbato, que aqui está, e que, sem dúvida, tem uma grande contribuição para esse tema também. Então, espero para que, no próximo ano, nós tenhamos uma agenda também ampliada. E, hoje, agradecer, mais uma vez, ao IBMEC, ao professor Dorival, pela gentileza, pela receptividade em sediar o nosso evento, a parceria, e a toda a equipe do Genete, do IIS, forte, combatente, que manteve esse seminário vivo para esse ano, com todos os percalços que nós tivemos na Universidade Federal de Minas Gerais, num momento tão difícil para a universidade pública no Brasil. Eu acho que deixo também aqui o meu protesto em relação à situação, hoje, de constrição das verbas orçamentárias para a universidade pública, para o setor de educação, saúde, infraestrutura, tecnologia, e, acima de tudo, que leva o Brasil para o caminho oposto. Enquanto esses setores devem ser encarados como setores de investimento, são tratados como setores de despesa, de gastos. Ao contrário das tendências da OCDE, da Unesco, da ONU, como um todo, em matéria de investimentos em setores públicos. Então, acho que fomos resistentes. Fico muito feliz em que nós tenhamos concluído esse painel no dia de hoje, dia de 26, e, sem dúvida, amanhã continuaremos com esse rico trabalho, à frente aqui do Seminário Governança das Redes e Marco Civil da Internet. agradecendo a todos pela paciência, pela resiliência, aqueles que vieram de longe para cá, e dizer que fico muito feliz que o projeto tenha rendido mais frutos nesta noite. Obrigado e até amanhã, então. Firmes e fortes! Aplausos Obrigado! Aplausos Obrigada.